Oi, ô Pita, como vai tudo? Oi, Sérgio, tudo bem? Tempo sem ouvir falar de você. Sim, eu estou no Willa trabalhando. Ei, mas estar no Willa foi bom pra você. Você está aí meio curtinho. Hahaha, um pouco, um pouco. Sérgio, eu tenho que cantar pra aula de que canto uma canção do Roberto Carlos. E eu estou com muito medo. Escuta bem, ô Pita, isso é muito fácil. Você só tem que fazer o mesmo que eu. Preste muita atenção. Eu vou colocar a música. Preste muita atenção. Muito fácil, muito, muito fácil. Tenho a ver sepultade de ser novamente um menino. E na hora do meu desespero gritar por você. Te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa. Que me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo, aproveite o seu tempo, você ainda é um menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder tudo isso que às vezes preciso escutar de você. Apesar da distância. 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 Com problemas e angústia que sou gente grande que tem. Quando eu era os cabelos você certamente diria. Amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança podia chorar nos seus braços. E ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. E nos momentos alegres sentado ao seu lado sorria. E nas horas difíceis podia matar sua mão. Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura. Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me faça dormir Lady Laura. Lady Laura, me faça dormir Lady Laura. Diana Laura, me faça dormir Lady Laura, me faça dormir Lady Laura. Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me faça dormir todas as horas. P Vitara lá, me faça dormir Lady Laura e te procura dormirags in частоt, Gaga, audience merkits unter and routinely as minhas aflições minhas aflições avançashem. Gi agrer Ban r Muito bem, Sérgio, muito bem. Você diz tudo, eu preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa. Lady Laura, me conte minha história. Lady Laura, me faça dormir. Lady Laura, Lady Laura, me abraça forte. Lady Laura, me faça dormir. Lady Laura, me veja outra vez. Lady Laura, Lady Laura, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura, Lady Laura. Opita, fácil. Isso é o mimo que você tem que fazer. Boa, carinho. Vou apertar. E na hora do meu, vices ver eu gritar por você. Te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa Que ele me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo Aproveite seu tempo, você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo eu não posso encomer Tudo isso que às vezes preciso escutar de você Lei de Laura, venha de pra casa Lei de Laura, me conte uma história Lei de Laura, me faça dormir Lei de Laura Lei de Laura, venha de pra casa Lei de Laura Isso, isso Lei de Laura, me faça dormir Lei de Laura Quatro vezes me sinto perdido no meio da noite Com problemas e acústias que sou gente grande que tem Me apagando os cabelos, você certamente diria Amanhã, minha mãe, você vai ser pessoas muito bem Quando eu era uma criança, podia chorar nos seus braços Muito bem, muito bem Nupita Você vai muito bem E nas horas difíceis foi a plantar-se o mar Lei de Laura, venha de pra casa Lei de Laura, me conte uma história Lei de Laura, me faça dormir Lei de Laura Lei de Laura Lei de Laura, me dilema pra casa Lei de Laura, me abraça forte Lei de Laura Lei faça dormir Lei de Laura Quanto eu ligar Estava um pouco desafinado Isso era, opita Exatamente Você só precisa afinar um pouco Mas você vai ser uma estrela Eu sei porque te digo Acredite